A primeira decisão que eu comei foi o amor que eu sei que deveria começar a lutar contra a adição. A primeira decisão que deveria começar a lutar contra a adição. A primeira decisão que deveria começar a lutar contra a adição. Eu gostaria que vocês pudessem fixar o sorriso de todas e cada uma das crianças que esteve cá, que apareceu por aí. Porque há muitas crianças cá, na Espanha, na Europa e por todo o mundo que não têm um sorriso tan alegre como eles.